Olá pessoal, é com muita satisfação em que quero dividir algumas ideias aqui nesse vídeo. Entre elas, como é que a gente faz para manter o gadinho da gente gordinho, bonzinho, nutrido, não tem? No período das águas, no período da seca. Então, a ideia é a gente desenvolver alguns critérios aí com esse refrão aí, não tem? É, meu filho! Mas antes, eu quero convidar você a agradecer a Deus pelo ar que você respira, pelo ar que eu respiro. Então, aí nos vídeos que faço, sempre agradeço a Deus por essa maravilha de vida que Ele tem nos dado. Não é verdade? Mesmo o mundo passando aí com tantas coisas ruins, mas temos visto que Deus tem nos sustentado. E de todas as formas, seja a gente perdendo ou seja a gente ganhando. É assim mesmo, só de Ele nos sustentar, é maravilha! Então, obrigado, meu Deus, por Tua graça e por Tua misericórdia! Louvado seja o Teu santo nome, Senhor! Mas também quero aproveitar e dizer pra você se inscrever no canal, meu amigo! Ajuda eu aí, rapaz! Olha, eu tava olhando esses dias aí, tem setenta e poucos mil inscritos. Olha, eu nunca imaginei, rapaz, que esse canal ia chegar a isso. Mas eu sou muito grato a você que é inscrito e também sou muito grato a você que vai se inscrever! Que é pra nós chegar nos cem mil, não tem? E pegar uma tal de uma praca? É, menino! Vai chegar lá, se Deus quiser! E eu conto com você! Então se inscreve no canal, manda pros amigos, ativa o sininho pra você receber notificação aí do outro lado. E também deixa o joinha! Deixa também os comentários! Eu peço perdão porque nem sempre consigo responder a todos, porque tenho esse trabalho, enfim, tem um todo que acaba que o tempo fica meio pouco. Mas muito obrigado por tudo isso aí, pessoal! Viu? Grato demais a Deus por isso! Então, dando continuidade a essa ideia, o que que você faz, Gilson? Ou o que que você pode fazer aí na sua propriedade? Tá certo? Eu aqui estou em um lugar que, ao meu ver, sou grato a Deus por isso, é privilegiado, porque a estação chuvosa é muito boa, né? Aqui chove... O período de seca aqui, eu nunca vi diferente disso. Geralmente é três meses, máximo quatro meses. Mas é dificilmente chega a isso, tá? Então, vamos colocar aí 90 dias de um período seco, sem chuva expressiva. Mas é que o lar ainda dá umas garoas importantes, que mantém o capim um pouco mais verde, né? Durante mais tempo. Então, além disso, aqui o que eu faço? Eu mantenho o gado com uma mineralização adequada, pessoal! Mas a minha ideia não é falar do meu gado, não é falar do que eu faço aqui, mas do que você pode fazer aí. Eu tenho feito aqui, pessoal, e o objetivo dos vídeos é esse, é eu mostrar o que está acontecendo aqui e que dá certo. Porque eu tenho usado um mineral de qualidade e tenho colhido bons resultados, pessoal. Eu não tenho uma marca para vender para vocês, para, de repente, vocês dizerem Ah, você está falando isso porque você vende esse produto ou ganha algum tipo de comissão. Não, de forma nenhuma. Seja onde for, aonde você estiver no Nordeste, que muito obrigado ao pessoal do Nordeste aí, que assiste os vídeos. E uma hora eu vou fazer uma visita no Nordeste, porque gosto demais, daquele lugar é diferente, não tem? Para a gente ver alguns amigos, tá certo? Então, mas dando continuidade aí, você que está aí no Nordeste, aí tem um gado, e a estação chuvosa é menor e você quer ter um bom desempenho no seu gado? Vamos dizer assim, você quer melhorar esse desempenho? Mas assim, não é só Nordeste, é Minas Gerais, é Goiás, aqui, aqui em Rondônia, pessoal, Pelo amor de Deus, tem gente aqui que dá sal branco para o gado, pessoal. Por favor, avalie direitinho o que eu estou dizendo, acredite no que eu estou dizendo, que não é uma questão de patrocínio de alguém. Não, pessoal, de forma nenhuma. A ideia é verdadeira, em dizer para você que se você utilizar um mineral, você vai melhorar a qualidade do seu gado, e você vai ganhar tempo com isso, pessoal. Busque informações, não é eu que estou apenas falando isso para você, e querendo que você acredite, não. Busque mais informações, que com certeza, isso vai fazer diferença. Então, mas vamos lá a alguns critérios. é, primeiro, como é que está aí na sua região, independente de ser Rondônia, Mato Grosso, seja onde for, no Nordeste, você tem visto o seu gado, em quanto tempo uma vaca demora para parir um outro bezerro? Sabe, ela desmamou um bezerro com oito meses, aí quanto tempo aquela vaca demora para te dar outro bezerro? Então, se você tem isso anotado, e a sua média está aí, mais ou menos entre, o máximo, máximo, 14 meses do nascimento do bezerro para nascer outro. É o máximo que você pode segurar uma vaca. Agora, o ideal é 12 meses, 11, 12. Esse é o ideal, você vai ter resultado. Ah, mas o que você quer falar aí, agora você está falando do tempo que a vaca vai parir? Sim, porque isso é importante, é um dos primeiros passos e um dos maiores lucros que você vai obter. Aqui tem um bezerro, é diferente, eu fico fazendo os vídeos perto desses bichos, mas esses bichos me encantam. Olha, o bezerro. Ei, menino, aí é diferente, viu, papai? Aí é meio sangue cimental. É um bezerro que tem caixa, eu vou apartar ele daqui a uns dias, se Deus quiser. Mas voltando aí, para o vídeo, a ideia é assim, começa com observar se a sua vacada está conseguindo te devolver o suficiente. esse é o primeiro passo. Você vai investir e vai gastar dinheiro? É, mas aí você vai colher, porque a sua vaca vai te dar um bezerro em menos tempo, a vaca vai desmamar um bezerro mais forte, mais saudável, porque quando ela vai se alimentar de um mineral de qualidade, de um produto que vai ajudar na digestão dela, na absorção de minerais. Pessoal, é assim, eu não sou formado em nada, eu tenho vivido aqui e tenho conversado com algumas pessoas, inclusive, quero mandar um abraço forte aqui para o Paulo Cabelereiro, ele tem um negócio diferente. Ei, mas tu fica aí no meio dos vídeos botando outras ideias. Não, mas é uma realidade, é isso daqui, é parte de conversas que eu tive com ele e com outras pessoas também. Então, esse conhecimento, eu tanto aprendendo com as pessoas, conversando com as pessoas, aqui dentro da propriedade eu tenho visto isso e eu estou mostrando isso. Aí, o bezerro está aqui na cocheira, o bezerro mesmo está provando do mineral, né? Olha lá. E tem lá dentro, tá vendo, ó? Então, isso é muito importante, pessoal. Seja onde for que você tiver, a região que você tiver, procure um representante representante de um produto de qualidade e de preferência, pessoal, um produto que seja certificado, não tem? Nesses negócios aí do... De que os controles é tudo certinho, porque aí isso é o que vai te dar a garantia de que aquele produto é bom. Tá certo? Então, você tendo essa anotação do tempo que você vai ter um bezerro no pé da vaca ali e um bezerro mais forte, aí é que vai... Você vai ver, você vai perceber que vale a pena você pegar três, quatro bezerros durante o ano e devolver para o gado. Como? Eu vendo e compro sal mineral para o meu gado, não tem? Um produto para ajudar nas outras quem vai repor o seu plantel. Outro detalhe importante, às vezes você quer repor uma vaca do seu próprio gado, das suas nuvilhas, e fica aquele gadinho pequenininho, às vezes o gado do seu vizinho lá é um gado maior, um gado mais bonito e o seu menchugado, observe direitinho para ver se você está fazendo a coisa certa aí, para ver se você está dando para o seu gado um produto que vai fazer essa diferença, pessoal. Por que que eu fico insistindo nesses detalhes? Porque eu acredito, pessoal, que nos tempos em que nós estamos vivendo hoje, nós temos que produzir mais em menos. Essa é a realidade. E se a gente não se adaptar, e se a gente não buscar informação, não buscar um produto novo, um touro melhorador, enfim, a gente vai ficar para trás, porque o mercado ele precisa de mercadoria que saia rápido. então, aquela ideia de que boi passava cinco anos no pasto, essa ideia, ela já não existe mais. E aquela raca ali é diferente, você reganha ela, 68 o nome dela, é ciumenta não, riu toda, riu. Então, essa ideia aí, até aproveitando para mostrar essa vaca, o bezerro dela é aquele vermelho ali, está vendo? 68, essa raca é braba, até agora mesmo, ela é meio perturbada, ela. Uma hora eu vou tirar ela quando ela estiver gorda. Então, aí está a amostra, essa vaca vai desmamar o bezerro, é uma das mais magras que eu tenho aqui, tá pessoal? Na moral, já que ela apareceu aí, eu estou mostrando ela. Ela é uma das mais magras que eu tenho aqui no rebanho, e o bezerro dela está grande, oito meses. Então, isso ajuda demais quando você consegue devolver um pouco para o seu gado. Faça conta, se você vai comprar o sal lá, vai gastar dois, três mil, não sei a quantidade de gado que você tem, aí você diz, vixe, eu vou tirar tudo isso para poder comprar esse sal, aí você vai e começa a dar aquele produto lá para o gado, ou então compra de pouquinho, bota de pouquinho, aquele negocinho lá de cuiezinho, de quilinho, para dez, vinte vacas, às vezes uma lambe, a outra nem lambe, não vai dar resultado, pessoal, infelizmente não, você tem que acreditar que o tempo é quem vai mostrar isso para você, se disponha, a gente que vive no sítio aqui, o tempo passa tão rápido, olha só como ela é nojenta lá, está vendo? E eu já estava querendo me preparar aqui, era para subir aqui nessa seca, porque ela vem e ajuda o cabo a subir, não tem? Pelo amor, está lá a sua carniça, Pessoal, está aí os níveis de garantia do produto, em que uma vaca tem que consumir durante o dia, isso é durante o dia, pessoal, e eu falo isso e repito, porque eu conversando esses dias e falando que o meu gado tinha aumentado o consumo do mineral, e aí a pessoa falou, ah, eu só coloco o sal para o meu gado, tipo assim, todo sábado, um exemplo, aí eu falei, poxa, mas assim, fiz conta na minha cabeça, e assim, a pessoa me falou com muita convicção e tal, eu não quis muito debater e falar para ela que ela estava errada, não, porque talvez eu fosse arrumar um problema, mas diante disso, eu vejo a necessidade não só para essas pessoas, mas para muitas outras também, porque vejo que tem alguns que não fornecem se é absolutamente nada para o gado, e aí infelizmente, a sua vaca vai demorar mais a parir, o seu bezerro vai ser um bezerro menor, mais enxugado, o cara às vezes vai lá olhar o seu bezerro para comprar ou a sua bezerra, e aí ele quer colocar um preço mais baixo, então, tudo isso é, lógico, tem que ter uma negociação, né, você vai negociar com o cara, o cara vai dizer, não, você fala, não, ei, meu bezerro, olha aí, eu estou vendendo para você 10 bezerros, mas eu só tenho um ou dois mais fracos, mas os outros são tudo bezerro bom, bezerro forte, bezerro grande, né, esse é um ponto, o outro ponto, de repente você quer engordar essa vacada após você desmamar os bezerros, por exemplo, é uma vacada que eu quero tirar depois que eu desmamar o bezerro, vou engordar e vou mandar para a frigorífica, então, o vento aqui que eu não sei não, eu estou na hora de me carregar, não tem? Então, a vacada está mais saudável, está mais forte, o escoro corporal vai estar bom, então, isso é uma vantagem para quando você for engordar também, é outro detalhe, e você vai ver resultado nisso, você pode ter certeza que se você tirar o ano inteiro fornecendo um produto e o gado consumindo mais ou menos isso daí que tem nas instruções, isso é certo de que você vai obter resultado, eu quero mostrar aqui essa vacada, essas que estão deitadas, essa daqui, essa cimental aqui vermelha, está vendo? Aquela bezerra ali atrás, é filha dela, eu vou desmamar ela agora, essa daqui, agora final do mês, essa daqui também, é tudo vaca que está com bezerra no pé aí, acredita? Então, é uma vacada que está saudável, aquela outra ali também, aquela vaca que está com uma bezerra que tem uns três meses no pé, e a gente vê que é uma vaca que não está magra, é uma vaca que está bem, aí você pode falar, mas aí em Rondônia chove muito, olha o capim, isso e aquilo, sim, é verdade, aqui o período de seca é menor, mas o gado está saudável, está tudo seco aqui ao redor e o gado está bem, os bezerros estão fortes, as vacas estão bem, então, é assim pessoal, eu falo que se você fizer aí do outro lado, um trabalho desse aí, não tem? Na sua vacada, independente de ser pouco ou de ser muito, você vai colher resultado, acredite, trabalhe, faça esse investimento, é a longo prazo? Sim, é a longo prazo, você só vai ver esse resultado depois de um determinado tempo, porque você começa a fornecer esse produto para a sua vacada, o bezerro já tem 4 meses, você não vai desmamar ele tão bem, vai desmamar melhor, agora, por que que digo isso? Imagine, se você começar a fornecer esse produto para a sua vacada, com o bezerrinho ali nascendo e a vaca já bem suplementada, ela vai estar com o bezerro dentro da barriga dela forte, o bezerro já vai nascer forte, essa vaca vai fornecer leite para esse bezerro, então, tudo isso conta, pessoal, tá? O meu desejo é que a gente possa sempre ter um produto diferente, um produto de qualidade, e a ideia, pessoal, é a gente produzir mais, com menos, tá certo? Mais gado, com menos terra, mais qualidade, não é verdade? É muito melhor você vender um bezerro pelo preço de dois, do que você vender dois pelo preço de um, porque dois bezerros tem que ter duas vacas, como por dois, tudo é dobrado, não acredite, vamos dobrar esse resultado, vamos fazer essa mudança, e é logo, não demore não, homem, vamos começar logo no ano que vem, rebentando, botando produto bom no coxo, e obtendo um resultado com gado, é nóis, aqui é Gilson Oliveira, muito obrigado por vocês assistirem os vídeos aí do outro lado, e eu os faço com muita satisfação, dividindo com alegria, é nóis, minha galera, é diferente, aí como diz lá no Nordeste, ei, meu filho, segura papai, balança a boiada, que nós está pronto,